Olha só gente, nós estamos aqui nas áreas verdes de bairro Jardim Tropical, onde nós acabamos de receber informações por parte da Polícia Militar. A equipe da ROCAM apreendeu uma grande quantidade de drogas. Aqui a gente observa a moto da ROCAM, trabalho, os policiais estão aqui dentro, saindo nesse momento. A gente está mostrando agora, nosso cinegrafista vai entrando e a gente já vai mostrar. Com licença, policial, a gente chegando nesse momento e acompanhando aqui com exclusividade essa situação de tráfico de drogas. Vamos lá? O que foi que foi apreendido aqui? A gente está? E aí? Sargento, boa tarde, sargento. Desculpa, a gente vai chegando. Sargento, como foi que se deu essa situação aqui? A ROCAM, pelas rondas aí pela comunidade, se deparou aí com o marido da acusada também. E o mesmo aprendeu a fuga quando viu a equipe de ROCAM, né? E onde foi feito o cerco, mas o mesmo conseguiu se evadir. E a mesma aí tentou se desfazer da bolsa, jogando para a casa do vizinho. A gente vai observar agora o que é que tem na bolsa. Vamos ver. Aqui tem o celular, né? Que eu acho que é da proprietária aí. Tem uma balança de precisão. Tem aqui o saco que é para embalar a droga. Tem essa quantidade de óxido, pedra de óxido. Que ela vai ser manipulada e depois vai ser transformada em outras menores, né? Duas trouxas de maconha, entendeu? Era isso aí. E Sargento, a gente precisa destacar que a gente está observando aqui uma pedra dessa, que é óxido, que a gente observa, é perceptível para a gente que já tem um convívio. Ela rende muita droga. Rende, rende sim. E é rentável aí para quem vende essa porcaria aí, entendeu? Mas graças a Deus aí, né, trabalho excelente da equipe de ROCAM, com o nosso comandante também aí, né, e os oficiais. E conseguimos mais uma vez aí, né, fazer uma apreensão dessa aí que, para a sociedade, isso daí é horrível, entendeu? Para jovens, para crianças que vivem aqui por perto, né? E foi isso aí. Nós estamos aqui no Jardim Tropical, olha só, essa balança de precisão normalmente é muito utilizada justamente para medir as porções. Sim, com certeza, né, com certeza, porque eles são bem precisos na hora de dividir, né, para poder lucrar, né, bem preciso. Essa aqui é a esposa do acusado. Sim, a esposa do acusado, até então, né, ele, como eu lhe falei, ela tentou se desfazer da bolsa, né, jogando para o outro lado, mas só que a gente fez o cerco, né, fez o cerco e conseguimos ver quando ela jogou. E esse acusado, você já conheceu ele, já tinha alguma informação dele? A gente tem informação que aqui tem uma movimentação de tráfico de drogas, até então a gente intensifica as rondas aqui pela área, né, até então a equipe teve sorte, né, de dar de frente com ele mesmo, né, por estar fazendo coisa errada, tentou evadir e conseguiu, né, infelizmente por causa da área aqui, que é área de difícil acesso, né. A gente precisa até mostrar, Sargento, aqui é o fundo, vamos mostrar aqui o fundo. Só para ressaltar a situação, que ele veio aí por trás, e já na casa dele já tem um buraco para ele passar. O cinegrafista vai passar e a gente vai mostrar, olha só, ele já sabendo, aqui é a área de várzea, boa parte dos municípios, do município de Breves, principalmente o Jardim Tropical, é a área de várzea. E o meu cinegrafista pode até mostrar aí embaixo como é alagado. E aí eles já sabem e preparam rotas de fuga, é isso, Sargento? Com certeza, né, com certeza eles já ficam já preparados para quando a polícia chegar, ou ele sai pela frente ou ele sai por trás, né. Graças a Deus a gente conseguiu fazer o cerco, mas só que ele pulou para o lado da casa do vizinho, né, e conseguiu fugir. Infelizmente, né, mas a gente já sabe quem é, né, já sabe quem é, aí vai ficar a cargo da polícia civil aí fazer a parte investigativa. Sim, a gente está mostrando, o cinegrafista está mostrando essa realidade aqui dos terrenos e quintais, nos fundos das residências, o que dificulta muito para os policiais esse tipo de abordagem, porque normalmente até conseguir autorização para ter acesso a uma residência, poder passar, o mediante já fugiu. Com certeza, com certeza. Aí eles ganham porque eles conhecem o terreno, né, porque são moradores daqui, né, e, mas só que graças a Deus a gente obtevemos o êxito na situação. O cinegrafista vai me acompanhar aqui para a gente mostrar agora o restante da guarnição da Polícia Militar está chegando aqui para tentar dar esse suporte, o apoio. Você quer falar alguma coisa? A gente está dando oportunidade, a gente não força de forma alguma da oportunidade, ela não quer falar. A gente vai continuar acompanhando o trabalho da Polícia Militar, destacando aí todo o trabalho da ROCAM, que conseguiu nessa tarde já dar uma resposta rápida. A gente até percebe e apresenta um pouquinho do cenário para você de casa que está nos acompanhando nesse momento. Olha só, meu cinegrafista vem cá, só para a gente mostrar. Os militares acabaram se espalhando aqui para tentar, de alguma forma, conseguir fazer essa abordagem de forma efetiva. Por quê? A área aqui é aterrada por moínia. A área, inclusive, é de difícil acesso. Os militares deixaram uma motocicleta lá, justamente já de forma estratégica. Tem a outra aqui espalhada. A ação foi muito rápida para justamente tentar chegar até o suspeito. Nesse momento, onde a gente conseguiu acompanhar a prisão de uma suspeita e uma grande quantidade de material entorpecente, seria do marido dela. Os policiais da ROCAM aqui, nesse momento, fazendo essa abordagem, eles conseguiram realizar essa detenção, teve perseguição, teve muita ação aqui. Até o momento, a gente não sabe precisar quanto de óxido tinha aí, mas a gente aproveita para fazer essa pergunta para o sargento. Sargento, vocês conseguiram pesar essa droga? Ver quanto tinha de droga? Infelizmente, a gente ainda não fez a pesagem, mas assim que a gente chegar lá na Sudepol, a gente vai fazer essa contagem aí. Só destacar que o trabalho da polícia é muito difícil. Olha só a área de várzea aqui em que os policiais têm que enfrentar. E é muito complicado aqui, justamente porque os traficantes acabam jogando, às vezes, material entorpecente, acabam jogando o material que eles utilizam aqui para justamente se livrar da abordagem. E também aproveitam esse tipo de área para fugir mesmo dos militares, dificultando o trabalho. Foi assim que aconteceu a fuga desse suspeito, mas a detenção da mulher dele, porque lá na casa dele estava o material entorpecente, então já aconteceu a detenção dela. E a gente continua para deixar você informado. E aí E aí E aí E aí